Apaixonado por corridas e movido a novos desafios, Maurício Pamplona, o Buluca, se prepara para encarar o maior deles, percorrer mil quilômetros em dez dias. Sim, é isso mesmo, serão mil quilômetros correndo. É a maior ultramaratona da América do Sul, que começa no dia 19 de setembro, na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro. Ano passado, o Buluca já tinha se inscrito para essa prova, mas se machucou e acabou não conseguindo competir. Para esse ano, tem se preparado e está ansioso para encarar essa aventura. Agora a brincadeira ficou um pouquinho mais séria, surgiu no ano passado, a mil quilômetros Brasil, eu cheguei a me inscrever para a prova e por questões de lesão eu não consegui fazer. Então continuei me preparando mais um ano, e esse ano, apesar de um tropeço um mês atrás, mais, mais, eu estou conseguindo ir, estou recuperado, e no próximo dia 17 eu sigo para o Rio, então para esse desafio. A prova consiste em percorrer mil quilômetros em dez dias, sendo que o atleta deve correr no mínimo 100 quilômetros em 18 horas do dia. Caso não consiga, está desclassificado. O percurso é em volta de uma lagoa, onde os atletas ficarão acampados, podendo descansar sempre que precisarem. O atleta de Gaspar já vem se preparando há muito tempo e acredita que está pronto para mais esse desafio. Estou confiante, preparado fisicamente, não da forma como eu queria, por alguns percalços, mas eu acredito que estou em condições de tentar fazer a prova. Eu vou fazer para acabar essa prova. E psicologicamente sim, porque 90% da preparação é psicológica. São momentos difíceis, momentos que a gente sofre muito, principalmente a partir do terceiro dia. Aí depois estabiliza e a gente vai. Mas o psicológico o que faz? É um quebra-cabeça que a gente vai movendo peça passo a passo. E eu espero concluir então com sucesso esse ano. Buluca começou a praticar corrida como esporte há 10 anos. Hoje, aos 60 de idade, já participou de diversas provas e desafios. Começou com corridas de rua e acabou se encontrando mesmo nas corridas de aventura. Recentemente, foi medalha de ouro em sua categoria e um desafio na Patagônia. E completou com sucesso uma das mais difíceis corridas de resistência do mundo, a Jungle Marathon. As provas que eu fiz, a que mais marcou foi a Jungle Marathon, que foi uma prova de 7 dias na selva amazônica, no estado do Pará. Então, era uma prova por etapas, com 270 quilômetros. Muito difícil de concluir, mas felizmente, com bastante dificuldade, eu consegui concluir. Tempo que eu fiz, com certeza, mas felizmente, com muito difícil. Transcrição e Legendas Pedro Negri